Depois do rivengo emocionante de ontem com a transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, a terceira rodada do Campeonato Piauiense teve dois empates. O Parnaíba ficou no 1x1 em casa com o Fluminense. E agora há pouco, no estádio Lindolfo Monteiro, saiu o primeiro 0x0 da competição. Boa noite, Cláudia Brandão, telespectadores do jornal Cidade Verde. Agora à tarde, aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro, tivemos o encerramento da terceira rodada do Campeonato Piauiense. Com o jogo entre Sociedade Esportiva Tiradentes e Sociedade Esportiva de Picos. Terminou 0x0, um jogo morno, que traduziu exatamente a situação das duas equipes na tabela do Campeonato Piauiense. Cada equipe soma um ponto na competição. A próxima rodada do Campeonato marca para a quarta-feira, no estádio Albertão, às 13h45, o clássico entre River e 4 de julho. Do Lindolfo Monteiro para o jornal Cidade Verde. Obrigada, Herbert. O Campeonato Piauiense volta na próxima quarta-feira com a partida entre River e 4 de julho. O jogo é antecipado da quinta rodada.